Olá, você já viu falar da técnica do agacha e força? Essa técnica é utilizada para usar a porta dos fundos sem sentir nenhuma dor. É bem simples de ser feita, mas você tem que seguir passo a passo que eu vou te falar. A sua intenção é liberar a porta dos fundos, mas você é uma pessoa que sente dor, desconforto e toda vez que tenta você às vezes desiste no meio da manipulação, porque não dá, não vai, você não consegue. Segue essa dica aqui que você vai se arrocar da próxima vez. A primeira coisa é a limpeza do local, porque a limpeza vai ser um fator muito importante para essa técnica. Você vai ver logo mais ao decorrer do vídeo. Você deve limpar, fazer a limpeza básica, porque equivale limpar o compartimento ali onde fica armazenada a sujeira para ser liberada. Você tem que tirar essa sujeira dali toda. Você tem que colocar água ali, retirar, colocar e retirar até sair limpo. Não precisa fazer uma limpeza extraordinária. Você vai precisar limpar pelo menos esse compartimento aí de 16 centímetros inicial aí do reto, ok? Feito isso, você sabe que tá limpo, você sabe que não sai mais nada. Faça essa limpeza mais de uma hora antes, para que toda essa aguinha que ainda fica ali, depois que você termina, ela possa escorrer por completo. Feito isso, você vai para a tua movimentação. A postura é o agachamento. É aquele agachamento mesmo de academia. Você sabe como que agacha, né? É aquilo lá que você vai fazer, porém, né? Em cima do amigão. Coloca a parceria lá, com o trono para cima, deitado. Aí tá tudo certo. E você vai fazer o agachamento básico, nada demais. Só indico usar um salto para você equilibrar ali o seu quadril, para conseguir levantar e descer. Porque nessa pose você tem que ter total domínio. Porque é você que vai adentrar com o amigão na porta dos fundos, no momento certo. E o momento certo é o que eu vou te falar agora. Então tá pronto aí, ele deitou o trono para cima, você vai de salto, né? Se posiciona e vai descendo. Assim que o amigão encostou na porta dos fundos, agora você lembra de uma coisa aqui. Você limpou, você lavou, não tem nada aí para sair, ok? Aí o amigão encostou ali na porta dos fundos, você vai forçar para fazer o número 2. Imagina que você tá agachada ali para fazer o número 2. Força para fazer o número 2. Assim você vai mandar um comando para o cérebro que tem coisas para sair ali dentro de você. E ele vai simplesmente liberar a portaria. Assim que liberar, você encaixa e desce. Você não vai sentir absolutamente nada. Aí você para, ao fim, na base do amigão. Fica quietinha e conta. 1, 2, 3. E depois você começa a movimentação. Essa é uma técnica, gente, que não tem margem de erro. É uma técnica favorável e assertiva. É justamente para você não sentir dor. A única coisa que é mais difícil dela é você limpar essa região. Para que neste momento realmente não saia nada. A limpeza é o principal fator para que essa técnica dê certo. Caso você não limpe e faça algo do tipo, você vai encher o amigão dele de barro. Então, faça a limpeza exata, mais de uma hora antes, até a água sair limpa, até você chegar na movimentação. Todo o restinho de água vai escorrer e nada vai acontecer. O ideal também é passar um gel para deslizar com facilidade. Encaixou, os 3 minutos são indispensáveis dentro. Então, fez isso, gente. Você vai movimentar, você nem vai sentir o amigão lá dentro. A partir daí vai vir as sensações de prazer. Espero que você goste dessa técnica. É agachou, forçou, entrou, ok? Espero que você tenha gostado. Encontre um outro vídeo. Compartilha para chegar a mais pessoas que têm dificuldade aí na porta dos fundos. Essa técnica, como eu disse, não tem margem de erro. É assertiva, 100% garantida. Um grande abraço, te encontro em um outro vídeo e até a próxima.